Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma análise dessa vez da Genius Nutrition. Então vamos lá, existem todas essas opções de creatina, vamos conhecendo aos poucos aqui cada uma. Bom, primeiro então tem essa Creaf 7, né, 405 gramas, 45 doses. Vamos ver a tabela. Bom, a gente tem aqui então, olha que interessante, é mais do que só uma creatina, eles fizeram basicamente um pré-treino, tá? Então eles têm aqui essa dextrina, eles têm glicopump, que é um concentrado de glicerol. O glicerol ele é hiperhidrata as células, então você tem um pump maior. E esse coco mineral que eu não sei o que é, tá? Bom, embaixo aqui eles têm a Creafusion, então tem creatina HCL, creatina AKG, tricreatina malato, creatina monoidratada, creatina citrata e creatina piruvato. É interessante que eles fizeram um combo de várias creatinas. E então você tem aí 9 gramas, você tem, deixa eu ver, 2,400, 3,400, 4,400, 5 gramas, 5 gramas de creatina, uma porção de 9 gramas, tá? Então é um produto bem legal, eu super testaria se eu encontrasse aqui no Brasil, tá? Até pra ver a questão do glicopump, se realmente eu sentiria o pump. Porque aí você pode tomar glicerina, você pode comprar glicerina na farmácia, glicerina bidestilada, tá? Não é uma indicação, ok? Não me responsabilizo pelos testes, mas tô falando de mim, tá? É aquela glicerina bidestilada de farmácia, você toma. Muita gente fala que dá dor de barriga. Então é importante você, se você quiser fazer esse teste, começar com quantidades menores, tá bom? Também pode comprar glicerina de comer mesmo, que é aquelas que eles usam em padaria, pra dar um brilho nos doces. E a glicerina dá um pump muito bom, então seria interessante ver se esse glicopump também dá o mesmo efeito que a glicerina que eu tomei de farmácia. Bom, então aqui é realmente 45 doses, porque cada dose é 9 gramas, uma por dia. Então seria interessante, euro, claro, vai ficar, né? Vai ficar vezes 6 pra gente, vezes 7. Se você achar alguém que importa, ainda mais a margem, etc. Então talvez não seja um produto barato. Mas se fosse pra pagar em euro mesmo, seria até que barato, né? 28 euros ganhando em euro, né? Não ficaria pesado. Então tem essas opções. Eles têm também a opção de creatina monohidratada, que aí é só realmente a creatina sem todo aquele combo de várias creatinas, de glicopump, de coco mineral e essas coisas todas. Então aqui acaba que sai mais barato e também é pura. Então dura 133 porções, vai durar tempo pra caramba, aí um terço do ano, tá? Então é uma creatina aí, básica, é uma creatina que funciona e é o arroz com feijão que dá certo, ok? Não é porque o outro tem vários tipos de creatina que seja superior. No fim das contas, se tiver alguma diferença, vai ser uma diferença mínima. Eles têm também a creatina Criapuri, que aí vem o selo Criapuri. Ou seja, é uma creatina que não é fabricada por eles. Eles importam dessa indústria Criapur e embalam. Então todas as creatinas Criapuri são exatamente as mesmas. Tanto de marca brasileira, marca tailandesa, marca marroquina ou essa Genius Nutrition. Não importa. Sendo Criapuri, tem o selo Criapuri, então significa que foi fabricado na Alemanha. E isso dá uma segurança pra quem quer realmente uma creatina de um laboratório específico de creatina. Depois pode ter uma pesquisada, também vai ter aqui um vídeo no canal falando só sobre a Criapur. E ela costuma ser um pouquinho mais caro, mas compensa, não compensa? Aí depende. Quem quer segurança, quem quer mais garantia, acaba que compensa. Mas se a pessoa não liga muito, a pessoa confia na mono hidratada, não tem problema, entendeu? Eu mesmo uso mono hidratada, não uso Criapuri. Não uso assim, Criapuri há muito tempo. Acho que eu usei uma vez só pra testar, ou porque tava num preço bom. Mas enfim, eu uso mono hidratada a minha vida inteira. Porque o arroz com feijão funciona só você comprar de um laboratório, de uma marca que você confia, que tá tudo certo. Então aqui a gente tem 100 doses. Tem também essa creatina em cápsulas, que a grande desvantagem dela, além de ser mais caro, é que você tem que tomar uma pancada de cápsulas. Por exemplo, aqui ó. Vamos ver quantas cápsulas pra você ter o total. Então eles têm várias creatinas também, é igual o Criafusion lá, que a gente viu, tem várias creatinas diferentes. Só que você tem que tomar, ó, 5 cápsulas. Então 5 cápsulas, no caso vem 200 cápsulas, dura 40 dias. Então você vai pagar mais pra durar menos. Ou seja, eu não vejo como vantagem. Apenas se a pessoa não gosta de engolir, de tomar o pó. A pessoa prefere a creatina realmente em cápsula. E temos também a creatina, essa mega, 60 mega cápsulas. Então dura 30 vezes, né, 30 dias, só que é 8 dólares. Então, assim, é uma opção também pra quem quer testar. E é creatina micronizada, monoidratada. Ou seja, essa é a monoidratada padrão. Então cada um desses tipos aqui tem suas particularidades. Esse acaba sendo o melhor custo-benefício de todos, tá? Mas, no fim das contas, qualquer uma que você escolher aí vai dar conta do recado. Beleza? É isso então. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por estar aqui. Assista aos outros vídeos desse canal. E bora tomar creatina, que é o mais importante. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.